É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito Mais um! Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Eu fico com a camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Se eu amo, e como ficar rico de paz? Ela me faz, irmão Ela me faz, irmão Ela me faz, irmão Essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós temos Como ficar rico se nós temos ação demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Se eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Nós estamos 34 agora, por favor Eles estão 34? Irmão, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo um pouco eu f*** ele já está oh ele está tentando correr eu quero dizer eu quero dizer eu quero ir para a entrada eu quero texu jesus christ você não tem texu eu não tenho texu talvez dip eu quero dizer eu quero texu eu quero ir f*** ele eu vou f*** ele ele está naquilh ele está naquilh ele está naquilh? sim, eu vou texu ele está naquilh ele está naquilh ele está naquilh ele está naquilh você pode vir e tirar o plano x eu estou a sair eu estou a sair de uma das cartas eu não sei se é melhor eu vou texu eu vou texu eu vou texu ok eu vou texu eu vou texu bom cartas eu vou texu 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal